Bela básica aqui né, sua colhedeira combinado está transbordando, opa, opa Freio, 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 parou Já está transbordando também, essa colhedeira aqui é muito antiga né cara Então vamos ali descarregar a carretinha Que horas que é agora, deixa eu ver que horas que é agora 6h30, 18h27, 6h30 da noite né, da tarde, sei lá Não sei cara, vou ter que vender a noite, sair a noite para vender Ou eu põe na carretinha e vou dormir e amanhã cedo eu saio para vender, acho que é melhor né É legal andar a noite, ficar andando a noite Sei lá, tanto faz também Canola, canola, vamos freiar aqui Olha a maquinária aí, ave maria, amarelona velho Olha aí, o cara não tinha conforto nenhum né, comparado com a gente de hoje em dia Vamos pegar nosso tratorzinho aqui Manobrar ele, opa, não posso pisar na... Pisar não né, já vou estragar ali a plantação se eu passar com o trator em cima Caraca, deixei de mau jeito aqui para manobrar hein cara Acho melhor manobrar a colhedeira Aqui ó, está fácil Eu acho Tá Se aquelas coisas lá não sei de não atrapalhar, está bom Ah, vamos aqui Não, vai pegar Acho que aqui já dá hein cara, vamos ver Vou tentar descarregar aqui, vamos ver Ligar, desligar, começar a distribuição de grãos Tá lá, mexer na carretinha Cara, ao invés de eu ir vender eu vou colher mais né Porque eu acho que tem pouco ali na carretinha É isso que eu vou fazer Aproveitar que nós está aqui e já dá mais uma Deu um e meia mais ou menos Passada, já encheu o bagulho Pra ficar mais legal eu vou recolher esse cano aqui Fica mais original Vamos lá, colher a noite Vou voltar aqui antes que venha chuva né Vamos ver como é que está a previsão Nublado, depois da manhã nublado e próximos dias sol É Olha lá, estou se movendo rápido demais Ainda? Tá, vamos lá Velocidade automática Doze quilômetros por hora Essa é a velocidade De colher Pelo menos com essa colhedeira antiga aqui né Mais um e meia Quer ver? Mais meia já vai encher a colhedeira Não cabe nada Não cabe muita coisa nela não Porque ela é muito antiga né Então a gente vai Calma Quer ver? Uma e meia Vamos ver se é isso mesmo Velocidade automática Doze quilômetros Vamos esperar encher ali pra gente Colocar na carretinha e tentar vender Essa canola Canola Nem sei o que que é isso Canola Esse aqui não está pegando bem ali ó Por isso que passou De um e meio Isso está bom Então a gente está bem na frente Eu vou parar antes né Ui Para não bater no trator E já vou descarregar também Porque Eu acho que se eu passar só Ah dá pra colher esse pouquinho aqui Que ficou pra trás Será? Não Vou perder tempo Depois eu colho isso Quando eu já vim aí na posição Eu vou descarregar isso aqui E tentar vender Para a gente ver O que que vai acontecer Caraca velho Não tem uma coisa nada a ver Ah Estou mal posicionado né Cara ó Essas colherdeiras antigas Elas tinham realmente Essa rodinha aqui A rodinha traseira Era bem pequenininha Na escolherdeira de hoje Rapaz Não tem mais isso não hein Aí pronto Vamos descarregar Mano Será que está indo fora? Ah Eu acho que descarregou Acho que eu Não encheu bem Mas eu vou Deixa eu apagar o farão aqui Eu vou descer E vou lá Vender Tentar vender né Vai descer em cima da carretinha O vídeo não ficar muito longo Então eu tenho que achar aqui Um lugar que compra Vejamos Vejamos Mercado agrícola Neste complexo Você pode vender O que produz Grãos e fardos de feno Aqui mesmo que eu vou vender Marquei O local Vamos ver para onde que fica 891 metros Pô é perto Vamos lá Tanta coisa aqui Não dá nem para não passar Eu tenho alguns grãos de trigo Armazenado aqui Neste Silinho Silo Silinho Porque é pequeno E este silo aí Tem um local que compra Mas é muito longe Com este trator andando a 20 por hora Agora carregado Andando a menos ainda Eu acho Mas eles pagam mais barato Ou mais caro Quer dizer Mas é muito longe Para entregar Com este trator aqui Mas Tem que ver a diferença De valores Para ver se vale a pena Porque eu realmente Preciso de um trator mais forte Mais rápido Não desfazendo Do trator do vovô Mas Preciso de mais movimentação Movimentação mais rápida Nas minhas Corridos Morreria aqui Senão Estou ferrado Olha a demora 13 por hora CBT CBT New Holland Sei lá o que é Este 13 km por hora E lá onde eu vendo Este Trigo mais caro Onde eles pagam mais caro É uma subida Terrível Imagina Quanto tempo vai demorar Sem carga Ele subiu A Essa velocidade Aqui 10 12 10 km por hora Sem carga Imagina com a carreta Carregada Essa carreta aqui Não está bem carregada Porque para o vídeo não ficar longo Mas se eu estiver jogando sozinho Sem gravar Vou lotar a carreta No máximo Devagar aí cidadão Que esse trator aqui Oba Bom Boa noite Um breve descanso Um breve descanso Cairia bem Que horas que é agora Opa Não preciso parar não amigo Não vou bater em vocês não Cara Agora é 8 horas O cara quer que eu vou descansar Vamos ver se eu estou com fome Vou comer alguma coisa Vou comer alguma coisa Aqui nós temos Salsicha grelhada Maçã Frasco de mel Comer frasco de mel Bom O trabalho foi para conseguir esse mel Para comer em uma bocada só Peixe com molho de tomate E purê de maçã Vamos bater aqui Sustentou bastante Peixe com molho de tomate Aqui eu estou vendo o Cirrus Que vai comprar nossos grãos de canola Mas na próxima eu quero encher essa carretinha aqui O máximo que der Porque Demora para vir Então tem que valer a pena Pra que parar meu amigo Larga De ser bestinha Preciso parar o carro Porque o trator está vindo na Na outra mão Essa carretinha Caraca hein Troquei tudo Eu troco de serviço Meus implementos Tenho ali 62 euros 240 metros O pior é que essa carretinha aqui Ela é carretinha e caçamba Já viu isso Já viu isso Aqui é só chegar no Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui ó Deve ter que seguir esse marrom Eu vou fazer esse caminhão né Seria mais legal É aqui mesmo A moega Só despejar ali na moega E ganhar Deixa eu ver Nós temos 62 e 90 Aqui Descarregamento Descarregamento agora Vai ser monstro Olha só Quem já viu Uma carretinha caçamba Olha Olha o nosso dinheiro lá 62 e 90 Nós temos 1 milhão 697 Descarrega tudo Deixa eu ver Não pode ficar nada aí Vai ser gambiarra ali Baixa ali e vambora Cara Dinheiro pra caramba hein Bicho Meu cara tava passando fome Antes dessa venda Agora animei Um trator novo Acho que custa 20 25 milhões Eu tenho já 1 milhão e 600 Mas o que eu mais animei É que eu pudei no mercado ali Comprar um monte de coisa Apesar que não tem muita coisa Pra comprar né Naquele mercado Mercearia Mas meu cara tava passando fome Comendo só maçã velho Se vir uma Uma plantação de maçã Já tá acabado Olha Só preciso de um veículo Mais rápido A minha caminhoneta Pega 60 km por hora Esse trator Não passa de 23 Uma descida Mas tá bom Estou feliz 1 milhão e 600 Mil É muito dinheiro Olha Eu tava comendo Era isso aqui Pegava maçã Fazia purê de maçã Ia lá Pegava um peixe Fazia um peixe ao molho E essa salsicha grelhada Que eu tava economizando Bora Vambora Pra chegar a 600 metros Chegar em casa Ah não Eu já vou comer Até aqueles bombons finos Que eu comprei Pra dar pra mina ali Vou comer Vai trabalhar muito Pra chegar onde tá Deixa eu ver no mapa Aqui a mercearia Que é perto da minha casa Cadê minha casa? Deixa eu vir aqui Não Minha casa é aqui Cara Ó Minha casa é aqui É mercearia É mercearia Bem pertinho Aqui ó Então eu vou marcar aqui Pra eu passar lá E comprar alguns alimentos Porque 1 milhão e 600 Pra vocês não terem ideia De tanto dinheiro Que é esse aqui Pra quem tava comendo Só peixe e maçã Que era graça Só pescar o peixe E achar umas macieiras E umas roças E colher Quando eu comprar pro trator As coisas vai ficar mais fácil O negócio é colher e vender Nós temos trigo E temos canola A vontade pra colher Essas roças de trigo aí Dependendo Eu posso combinar com o cara Eu colho E ganho uma porcentagem Eu preciso comprar um trator E uma colhedeira nova Tô falando bastante Pra interter um pouco Porque esse trator é muito lento Dá sono Se você ficar parado Esperando ele chegar Você dó Os caras tudo atrás O escritório na frente Para Isso aí eu achei besteira Pra que parado Pertinho ali Daqui a pouco Eu vou pegar um atalho Chegar em casa mais rápido Mas eu vou ter que passar Na mercearia Eu tô a 170 metros 170 metros de casa E 320 metros da mercearia E agora são exatamente 9 e 26 21 e 26 Meu cara tá morrendo de sono Ele tem 18 ali Tá escrito 18 sono Mas ele tem 18 acordado Ele só tem 18 de acordado Esse cara dorme cedo hein Ele ainda é 9 e pouco E já vai dormir Já quer dormir tudo isso Dois de mim hein amigo A minha casa aí Essa é a minha fazendinha Casa, celeiro Portão de entrada Já já eu volto pra casa lá 80 metros de casa Opa Mas batei Olha um pouco do mato ali E a mercearia Como é pertinho de casa Vou parar aqui ó Pra fazer a manobra Se não é depois Dá um trabalho Fazer a manobra Com essa carretinha Olha os trouxa Para tudo Vamos ver aqui atrás Aqui atrás vem vindo O jeito de comprar A mercearia aqui É bem É bem estranho Olha lá com o John O que? Agora não Tá fechado Como assim cara Tá fechado a mercearia Hablaremos mais tarde Abriremos mais tarde Caramba Mais tarde ou amanhã cedo? Ah não Agora deu raiva hein Bom Apesar que já é 9 e 44 Mas mesmo assim Vocês quase não tem cliente Devia fazer um Como é que fala? Devia ter vendido Pra mim velho Eu ia comprar um monte Eu tô rico Bem dizer Tô com 1.600.000 euros Ó Sendo o farol aí amigo Tá bom Amanhã nós continuamos a colher Vamos dormir Vamos comer bem Tem mel Tem bobão fino Tem peixe Tem de tudo Deixar o trator ali Pra ajudar De onde eu vou colher amanhã A visão aqui ó Do bichão Nasceu aí moçada Ó Lua 22 horas Que nem diz o outro 22 horas da noite O que? Ó Essa máquina aqui ó É de passar Essa aqui é de passar Esterco Esterco animal Aí vai rodando aqui ó Vai espalhando Essa aqui é de fertilizante O fertilizante Cai aqui ó E vai espalhando também Já essa aqui Depois que eu fizer a colheita Vai sobrar Alguns matos lá Eu vou coletar ele Tudo engatado no trator né E vou fazer Feno O feno vai sair aqui ó Esse feno eu posso vender Ou alimentar meus animais Como eu não tenho animais Vou vender E essa carretinha aqui É pra coletar o feno Depois de A máquina vai fazendo Vai soltando no chão Aí eu engato isso aqui no trator Vem com o trator Para o trator E coloca o feno Aqui em cima E vendo Ou levo pra Aqui ó Que ficou pra trás Vendo ou então Levo pra canola Como que é Levo pra tratar meus animais Eu vendo né Mas aí eu vou vender Porque eu queria comprar uma vaca Preciso de leite Queijo Essas coiseiras A minha caminhonetona Mandei lavar ela Ela tava imunda Não deixei ela lá Perto da casa Lá pra Ficar mais seguro É moçada É isso aí Vamos lá pra cozinha Lá Ah não Não comprei nada Tá fechada né Tava fechada A loja Mercearia O que que nós podemos fazer aqui Purê de maçã Vamos fazer 6, 7 Vamos fazer um monte 19 purê de maçã Porque daí eu vendo Lá pro cara da mercearia Não aguento mais ver a maçã Só isso ó Não tem mais Dá pra fazer mais nada Molho picante Picles Pimenta Ovos Leite condensado Peixe com molho Aromático Melão enlatado Sopa de abóbora Sopa de tomate Sopa de abóbora Brinha Eu plantei uma plantação de tomate aqui Cara Eu botei lá dar uma olhadinha Ver se eu tenho Se eu tá produzindo Vai pertinho aqui ó Estufa Tem também Tô criando mel Nessas duas caixas aqui ó Já colhi o dessa caixa Colocar colmeia Colocar colmeia Mais uma Três colmeias À noite elas não trabalham Porque de dia é um barulheiro aqui Vamo aqui ver nosso tomate Como tá Não vi nenhum tomate Que não tá vermelho Aqui vamo molhar Ó Eu vou molhar também Porque eu já vou tomar banho Não dá nada Ó nosso tomateiro Como tá as coisas aqui Usar armazenamento de mudas Cara Olha lá Não tem cimento de nada Tem que comprar Nem sei onde que compra isso aí Mas Será que algum vizinho Vem me visitar à noite Meu estoque de gasolina Minha comuneteira Não faço questão de vender Essa D20 Vou ficar com ela um bom tempo Posso ter a opção de pintar ela também Eu vou pintar Porque agora eu tenho dinheiro Aqui é a minha dispensa Eu vou descer lá Tem o vidro aqui Mas na verdade não tem nada Não tem nada na dispensa O que tinha aqui Era o leite condensado Eu já tomei Cozinha E dois quartos de hóspede ali Mais um aqui Essa casa tem bastante quarto Aqui é o meu quarto Fechar a porta né À noite se você quiser Tomar um tereré aqui Ouvindo o cantar dos grilos Parquinho Tentando conquistar a mulher ali Mas ela sumiu Cara Eu comprei até Um buquê de flores Para dar para ela E uma caixa de bombons finos Antes de dormir Eu vou comer alguma coisa Vamos ver como é que está A minha fome Ah tá boa Vou comer o que Cara Eu acho que eu vou comer Peixe com molho e tomate Já era Morrendo de sono Então é isso aí Tchau Obrigado Vamos dormir Tchau 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 Tchau